Chatzinho, vamos ver uns vídeos agora sim. Quero ver o vídeo do José Bernardo. António Costa é corrupto, bro. Até parece que não sabemos a resposta, bro. Não disse qual era, bro. Estes últimos dias ficaram marcados por várias polémicas. Atenção, isto não é difamação. Mano, cada um sabe de si. Atenção, bro. Eu tenho que dizer legalmente. Senão depois meia o Costa e diz... Legalmente. Por parte do... Apresentei a minha demissão, a sua excelência. Agora é que eu reparei que ele também fala um bocado assim ainda, bro. Hum... O senhor presidente da república. Então decidi ir à rua para... Apresentei a minha demissão. Olha, louquinha. Perguntar às pessoas se elas acham António Costa corrupto ou não. Eu não respondo. Isso vai ser mais uma ruína para o país. Mas decidi não... Aí toda a gente vai... Vai na posta toda a gente vai... A nossa merda, o caralho, o caralho, o caralho, o caralho, a lua. Perguntar diretamente. Então perguntei pelos carros elétricos para ver se as pessoas iam para o litio e depois para a corrupção. Mas antes disso, como isto no fim é um vídeo de comédia, vamos perguntar se as pessoas preferem carros ou motas. Carros ou motas. Eu vou um carretinho. E uma coisa não é outra. Preciso andar a pé, ou bicicleta, que é mais seguro. Segurança. Carro. E por diversão. Não tenho tempo para isso. Oh, eu tenho moto e tenho carro. Mas prefiro mais carro que mota. Porquê? Tenho quatro ro... Espera. Tem que ser dos podres. Eu sou um gajo, não. Dos podres. Tem que ser dos podres. É do aço, caralho. Meu carrito velho. Porquê? Porque os outros são muito carros. Uma pessoa honesta. Andar em a pé. Não é mesmo? Pega. Toma. Andem a pé sim mesmo, cá. Estás vendo tudo. Tem tudo facilitado. No meu tempo, tínhamos que andar com a puta do pão na cabeça. Essa senha tem o melhor riso. Acha que as motas são muito perigosas? A moto é muito perigosa. Tem duas rodas e um gajo. Estou fofinho, mano. Que é bem fofinho, bro. Acho que é muito perigoso que a roda pode ali encaixar depois no canotão para o sonhamento. É perigoso. O que é que acha que temos que fazer para andar de moto com mais segurança? Uma pessoa se tende cuidado. Está tudo. Agora, se uma pessoa não tem cuidado e anda aí à louca, tudo mais, já diz. Foi. Eu adoro, mano. Eu adoro. É constatar o óbvio. Oh, mano, se tiver juízo, é perigoso, claro. Parece que eu estou a fugir do tema do vídeo, que é, no fundo, perceber se as pessoas acham o António Costa corrupto ou não. Mas vocês, no final do vídeo, vão perceber porque é que eu estou a fazer estas perguntas primeiro. Por que é que o senhor gosta tanto de motas? Já sei se eu queria saber. Nasci numa mota, praticamente. Eu gosto mais de car... Caralho, a mãe dele... Foda-se, mano. Isso não foi gravado? Carro de motas. Também. Não estou daqui, senhor. Olá, vou... Não sou daqui, não recebo um carágio. O senhor gosta mais de carros ou de motas? Agora não gosto de nada. Gosto é mais de... Estou com... É o que dá a vir gravar na hora do almoço. A senhora acha que andar de moto é muito perigoso? Temos de fazer de tu gabingo, mano. Temos de fazer de tu gabingo. Podemos fazer isso, chato. Podemos fazer isso, mano. Não estou nem por isso. Desde que as pessoas compram o código da estrada, não tem nada de perigoso. Eu acho que é perigoso. Eu não gostava que os meus filhos andassem de moto. É a minha mãezinha. Ai, os meus filhos, coitadinho. Eu não quero de moto porque é muito perigoso. É mesmo. Então já que o senhor tem a dar segurança a outras pessoas que conduzam a moto. Terem juízo. Não... Bebam. Não bebam e ele disse que ia almoçar. Sabe o conselho foi para ele próprio? Está ali um senhor de fato. Como vocês sabem, é sempre mais eloquente, sempre mais inteligente. Vamos lá. Qual é a sua marca de carros favorita? Beijo. Por algum motivo em concreto? É leão. Eu como eu sou também sou leão. Leão de signo? Leão de signo e leão de clube. Salas há promovia. É legítimo, bro. Deixa o homem participar, festejar a sua crença. Valores. E este senhor também. Mas ao invés de ser Deus, pátria e família, é o leão de Peugeot, signo e clube de futebol. Triângulo do leão. A gente conhece. Já agora, acham que seria um vídeo meu sem ter um momento aleatório? Isto é a spinning. É basicamente fazer as votações, variantes das votações. Agora é legítimo que vocês se perguntem, em primeiro lugar, o que é que este senhor fazer malabarismo tem a ver com o primeiro-ministro? E em segundo, o que é que tem a ver com carros e motas? Tenham calma que isto está tudo relacionado. Está a fazer cena dele, não é? Não depende dos fudos. Foda-se, oh, grande, skill, mano. Foda-se. Acontece para que o senhor faz isso? Oh, eu te estreio. Foda-se, mano. Obrigaste-te a pensar. Fodeu, mano. Foda-se, caralho. Ah, bué. E acha que eu conseguia fazer? Ai, mano, ah, bué. Nasci a fazer o... Eu já fazia, bro. Já fazia com os dedos assim, mano. E depois, evidentemente, pensei. E se eu arranjar um pau maior, bro? Primeiro experimentei com o meu. Não deu. Depois, paguei num pau maior. E este deu. Fazer-se com o volante de uma moto. Dá para fazer com o volante de uma moto. Desde que tenha uma certa aderência ao ma... Eu acho que ele é o mestre... Como é que é o mestre? É o mestre Splinter, bro. O mestre Splinter não tinha uma cena assim também. Mestre Splinter. Também tinha, bro. Ele é o mestre Splinter, bro. Olha aí. Caralho. Encontramos o mestre Splinter na vida real, bro. Mano. Enquanto gravava este vídeo... Oh, sem desrespeito, oh, senhor. Atenção, mano. Não estou... Não quero desrespeitar. Eu tive a oportunidade de apanhar alguns de vocês na rua. Do fundo do coração, muito obrigado pelo apoio que me têm dado. E não se esqueçam de ir comentando os vídeos. E se ainda não o fazes, subscreva o canal. É como vocês estão. Eu vejo os teus vídeos, mano. Como é que é, mano? Tudo bem? O vídeo é fixe. Vocês gostam mais de carros ou de motos? Carro mesmo. Carro, viado. Sim. Porquê? Ei, mano. Acho mais cômodo e acho mais da hora. Qual é que é a vossa marca de carros favorita? Poxa. Mestre Chifo. Mano, porquê é que eu sinto pesquisar isso? Mestre Chifo. Ah, do Kung Fu Panda. Pois é, também parece. Parece, mas parece, é, não fofo. Eita sim, viado. Tem que ser a pós. Meca, meca cereja. Meca cereja, o que é meca cereja? Meca cereja, conhece não? Há música, pai, ainda? Caio Black, pai. Posso ser um do funk ou não, pelo estilo? Funk, Brasil. Ele estava a chamar viado, pai. O que estava a acontecer aqui em direto? Agora, vou voltar ao vídeo da melhor forma possível. Com mais um momento aleatório. Olá, bom dia. A senhora gosta mais de carros ou de motos? Nem de uma coisa, nem de outra. Porquê? Olha, porque não tenho nenhum. Gostava a ter um carro, mas... Esta senhora 100% aposta. É a alma da festa, mano. E sem binho também, sem binho. De alta cilindrada. Não é um qualquer. Não é estes carritos. Sua marca de carro de sonho. Oh, pai, eu gosto de uns que saiu agora. Aqueles minis, todos GPTO. Os GPTO, os menos GPTO, que aqueles menos mesmo, que é bocadinho, mas aquela merda, carrega o acelerador, aquela merda boa. Aqueles, oh, pá, cadam aí aqueles minisitos. Smartes. Smartes, ou sei lá o que é isso. Carro de alta cilindrada, e a senhora diz um smart. Um smart, é. Só se for por quem quiser evoluir de um Papa Reforma. GPTO. Tem lá o GPS, mano. Tem lá o... Tem lá uma cena para poderes pôr o prato. GPS, prato. Depois faz lá umas torradas. Mano, e depois o resto, olha, é o óleo. Mas eu gosto roxo, filho. Roxo. Por que é que é a sua favorita para um carro? Porque eu gosto do roxo. Olha, manda-me isso pelo messenger. Adoro. Eu gosto do vermelho, mas o vermelho depois marra muito, filho. Marca muito? Não, marra muito. O que é marrara? Marra é... Marca fixe. Agora vocês devem estar a perguntar... Mar, que senhor é incrível, mano. Que senhor é linda, mano. Onde é que estão os vídeos das pessoas a chamarem corrupto de António Costa, a chamarem ladrões ao governo? Não existem. O objetivo deste vídeo era tentar enganar-vos e mostrar-vos simplesmente num vídeo de comédia sobre carros e motos. Espero que não se tenham irritado muito. E até a próxima. Marketing... Marketing do caralho. Marketing do caralho, bro. Olha, sim senhora, bro. Este gajo sabe foder... Sabe fazer as chenas, man. Sabe... Calma, o que é que aquilo foi? Sabe fazer as chenas? Sim senhora, bro. Hã? Não teve bingo. Teve doindo. Olha, o Tiago assim fez o bingo do McDonald's, mano. O quê? Pai, pô. Peraí. Usou o mesmo site. Queres ver? Bingo do McDonald's, mano. Olha, uma ideia. Chate. Tuga bingo, mano. Temos que fazer o tuga bingo. Eu vou tratar disso depois quando acabarmos esta stream. Vou fazer tuga bingo, ok? E sempre que nós tivermos videozinhos tugas, nós fazemos o tuga bingo, mano. Agora. Mas agora vai demorar vai dar tempo, chate. O que é que nós podemos fazer? Eu faço e amanhã apresento-vos a carta e depois nós acrescentamos mais. Porque agora vai demorar tempo como o caralho, bro. Mas amanhã fazemos, ok? Amanhã eu mostro-vos e depois vocês sugerem alterações. O meu site de bingo chama-se bingo baker. Bingo baker. Medes assim bingo baker e este é o site do bingo. Se vocês quiserem. Eu vou-vos mandar o site. Se quiserem criar os vossos próprios bingos, está aqui, mano. Oi, caralho!